Bom dia, quinto ano! Como vocês estão? E aí? Felizes? Satisfeitos? Vejamos, olha, vejamos. Hoje o tema é continentes e oceanos na superfície terrestre. Tanta informação, mas é. Bom, é uma aula até parecida com o que eu dei na do quarto ano, se não me engano, certo? Eu tenho aqui algumas informações anotadas, eu sempre costumo mostrar, para que você saiba que a tia está acompanhando por aqui, fez as suas anotações, estudou, mas sempre que possível dá uma olhadinha para poder ajudar. Olhem só, é continentes e oceanos na superfície terrestre, isso é um dos temas. Temas esses que vocês vão ver nos livros, lógico. Aqui a gente está dando só uma lida, um entendimento superficial, mas que a gente terá mais aprofundamento nos livros. Enfim, enxergando e falado. Primeira coisa, 70%, 70, tá? Juntando todas as águas que nós temos no nosso globo, é composta por 70%. 70%, que eu não soube falar, mas é isso mesmo. No nosso globo terrestre, a quantidade de água composta é de 70%, assim como em nós. Em nós, nós temos aqui 70% de água. Pois é muita água, né? Mas se não bem cuidada, já sabe. Já sabe. Então, nós temos os rios, os oceanos, os lagos, né? Temos as terras emersas e as terras submersas. As terras emersas são as que estão abaixo da água. Ou seja, nós temos oceano, mas sabemos que por debaixo dos oceanos nós encontraremos vários vales, planícies, planaltos, enfim. E as submersas aqui não estão, que estão fora da água, né? E essas que não estão, que estão fora da água, nada mais são do que os nossos continentes. Que, por sinal, lembram quantos são? Seis continentes. Então, nós temos América, África, Antártida, Oceania, África, Ásia e Europa. São seis, tá, gente? Esses são os seis continentes que fazem parte do globo terrestre. África, Ásia, Oceania, certo? Antártida, agora eu esqueci mais, África, já citei, né? Ásia e Europa. São os seis continentes, ok? Lembrando, muito importante salientar, que a Ásia, a Ásia é um dos maiores continentes, maiores continentes do mundo. Apresenta também o maior contingente populacional, ok? Fechado. E a Rússia como o maior país. Isso. Ele fica em primeiro lugar. A Rússia e o Brasil no quinto lugar, tá? O Egito, ele ocupa entre dois continentes. Ou melhor, entre dois países. Ele está entre a África, entre o continente africano, entre o continente asiático. E a Antártida está em terras emersas, que são emersas pelo gênero, né? A qual nós sabemos. Dia, e os oceanos? Oceanos, nós temos cinco, né? Os cinco, os cinco principais. Atlântico, Pacífico, Índico, Antártico, Certo? Faltou algum? E Ártico, certo? Isso. Todos os cinco. Perdão. Atlântico, Ártico, Antártico, Índico e Pacífico. São os nossos cinco oceanos. Nós temos seis continentes e temos cinco oceanos, tá? O mais antigo entre eles é o Pacífico, tá? É o Pacífico. E o Antártico, ele possui maior quantidade de água potável, né? Aquelas calotas geleiras, geleiras, aquelas calotas formadas pelas geleiras, ali é água potável, água que é possível tomar, ok? É possível ingerir. Sem esquecer do nosso queridíssimo continente americano, não é isso? Que está formado pela América do Norte, América Central e América do Sul, na qual nós estamos, ok? E que são banhados pelo Atlântico, pelo Pacífico e pelo Índico. O Brasil, por exemplo, está sendo banhado pelo Atlântico, ok? Os nossos vizinhos estão sendo banhados pelo Pacífico, que é um dos mais antigos. A população brasileira, lembrando, outro ponto importante, que a população brasileira é a maior da América do Sul, ok? Então, gente, eu não sei se vocês puderam compreender essas informações que eu acabei de passar, tá? Eu tive que ler aqui muitas delas, porque são pequenos detalhes, mas que fazem diferença. Então, eu tive que dar uma olhada para que eu não pudesse dar a vocês informações incoerentes, ok? As dúvidas que vierem a vir, por favor, vocês peço que, por favor, entrem em contato comigo, para que a gente possa tirar, certo? O caso tem errado também, porque sou filha de Deus, tá, meus amores? As atividades, não se preocupem, pois as atividades eu estarei enviando para vocês, fotografando no quadro e enviando para todos vocês. Estou fazendo isso, já que nós não estamos usando o livro neste momento, tudo bem? Aqui é apenas uma pincelada do assunto que nós veremos com mais profundidade no livro do quinto ano, ok? Fechado? Entendido? Caso contrário, você não tenha compreendido, você pode me ligar ou pode mandar mensagem no privado. E vai estar aqui para tentar resolver com você a sua dúvida. Tá certo, meus amores? Agradeço desde já pela oportunidade que me deram e também peço que Deus abençoe a cada um. Um beijo bem grandão e fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.